Fala rapaziada do canal da Integral TV, seguinte, o time inteiro aqui em Lazoé, como vocês estão podendo acompanhar E agora, avaliação do nosso querido Felipe Moraes, que vem com uma versão muito full, muito foda Eu acompanhei em todas as páginas gringas aí, veio acompanhando principalmente no Brasil também E ele tá falado no mundo inteiro, eu tenho certeza que vai ser aquela carta, né Vitão? Com certeza, o Felipe tava impressionando as páginas, mas chegando aqui na Dragon's Lair ele tá impressionando assim, realmente todo mundo Ontem o Flex Wheeler viu ele, achou assim, fenomenal e todo mundo tá vendo que o trabalho de um ano deles Tá realmente assim, fazendo muito efeito, o Felipe melhorou drasticamente e tá treinando muito bem Ontem eu vi o treino dele com o Rocha, treinando com as cargas altas, se sentindo bem, se sentindo cheio Então uma coisa que eu tava falando com o Rocha, a gente vê que o cara tá flat, mas mesmo ele flat e murcha assim, parece que ele tá cheio Então tá numa densidade bem diferente, foi um trabalho bem feito E agora eu tô aqui com o rei das poses, the king of posing Thank you Joey, pra ajudar aí o Felipe dar uma olhada e tentar somar também, porque se Deus quiser o Felipe vai entrar muito bem nesse Olimpia aí Ficando ali na frente, o top 5 assim é uma coisa que a gente vê que é bem próximo e que é realidade já Hey, it's Joey here, I'd just like to appreciate everybody that's come out, all the fans out there in Brazil He's gonna make you guys proud and ladies proud, Brazil's out here I think if you can talk in Spanish Ah, ok Todo mi gente allá en Brasil Felipe aquí los va a ser muy orgullosos Allá en Brasil La representación aquí de los brasileños es bien grande Y ya sé que Felipe Morales en el 212 Los va a ser muy orgullosos Aquí vamos estar hoy haciendo poses Y tratar de sacar lo mejor de él Ok, gracias a toda la gente allá en Brasil Ok, o Joey tem ajudado muita gente Yes Ontem ele mexeu nas poses do Vitor Chaves, do Vini Matheus Tá ajudando assim, o Rafa Brandão, quando ele vem daqui pra Las Vegas É o Joey que cuida das poses dele Então assim, é um cara bem próximo a gente O cara coração que tá aqui fazendo bodybuilding por amor de verdade I've worked, I've trabajado con Brett Wilkin, Nick Walker, Charles Griffin, Antonio Burton Um, I got Classic Physique Um, I have Men's Physique, Kyron Holden That's my other guy A couple Classic Physique guys that he's worked with So I, uh, Angel Calderon from the 212 Ole Um, and just, there's so many guys That I've been working with I can't even keep track right now But it's been a passion of mine And I'm excited to be here to help out Felipe Thank you, bro Yes, sir Okay, hey He needs to pay attention because it's going to be in English Okay Okay So front relaxed Right Quarter turn to the 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 right Front double bicep Front last spread Side chest Back double Good Side tricep He's doing what I taught him yesterday, huh? Yeah Yeah He's doing what I taught him yesterday, huh? Yes, I like that Okay Padomal thigh And most muscular Almost had it Okay Alright Let's get into your quarter turn Okay Quarter turn Front relaxed Front relaxed Tell him I want Relax 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 I want Tell him I want his hips back I want his hips back here As he's driving his quads out Okay And then he needs to over And then he needs to over Knees up So hips back Yeah Right here This See this Okay That's what I want Okay Look at that Okay Tell him to do it the way he was doing it before You see that? You see that? You see that? Yeah That That is what you want Okay Hips back Okay Those hips back Drive out Remember this, please Okay Lay down Okay Yes God damn Good Yes Yes Okay Go ahead Now Relax With your upper body I want him to roll his shoulders A little bit forward So a little bit right here Yeah Okay Um pouco Um pouco Okay Pode patas Just do it Right here Whole fucking day Uh 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 Do you like it? Do you like it? Better Better Do you like it? Do you like it? Okay Okay Now quarter turn to the right Quarter turn to the right Quarter turn to the right Okay Okay I want him To angle his legs His lower body More this way Okay Right there Yes Okay Keep the midsection nice and tight Yes Watch Look at the leg Look at that Squeeze the glute Look at the hamstring now You see that? Now Tell him to do it the way he did it before Faça como estava fazendo antes Com os pés normal Coloca o pé igual você estava fazendo antes Okay Agora faz a nova Okay Faz a nova e olha no espelho Hey Hey Okay Faz a nova e olha no espelho Okay Faz a nova e olha no espelho antes Comedor de fruta Yeah Right there Dale Where Yes Right there Okay Good Now This arm I wander a little closer As he's pushing in Into the pec The shoulder Yes Okay But not too far out Okay Keep it there But just bring it in more Push Push The chest Yeah Pull 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 Now look forward Goddamn Gluteo 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 Yes Okay Now This arm I want him to push out here Okay This arm has to be Here Okay Right there like that Showing the tricep Good Yes 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 Right there Glute Good And twist Twist Right there Blow up Okay Good Fuck Yeah Okay Right there Tell him to get in Do it again Do it again Tell him to do it again Do it again Sienta To feel it Okay Okay here we go Fuck Gluteo 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 Yes Alright quarter turn to the right Tell him when he does that He needs to stay, he needs to keep his lats flared He's like He's here He's here He needs to just stay wide Yes Yes Okay Do it again Tell him to do it again Okay Volta de novo. Corteio. Mais uma vez. Corteio. Boa! Corte turno para a esquerda. Sim! Boa! Corte turno para a esquerda. Estão grandes. Diga-lhes nunca de deixar de ir. Sim, nunca de deixar de ir. Sim, nunca de deixar de ir. Bem? Em frente, já. Right there. Ok, go ahead. Same thing. Fufa. Yes. Good. Este, 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 relax. Relax. This arm, I wanted more here. Este ámbulo. Ok? Here. Alright, not back here. Here. Yes! Ok? Good. Because now, you're able to see the rear delt and the tricep more. Because if it's back here, you're not able to see that more. Ok? Alright, front relax. Just like you did. Ok? Hips back. Thoes forward. Ok? Arms in front. Oh! Fucking A, man. Ho, ho, ho. Jesus. Corte turno para a esquerda. Stay big. Mantenha os braços lá mais alto. Corte turno para a esquerda. Corte turno para a esquerda. No, no, no. He does it again. Mantenha os braços lá. Mantenha os braços lá. So, the front. 右... 내 mão. Yes! Good. Coral turno para a esquerda. Mantém indo para lá. Mantém. Mantém, yep. Seam. Yes! Good! Coral turno para a esquerda. Mantém. H escolar! zona! Atrás, braços, braços, braços. Ok? Right there. Face the front. Ok? So, same thing with this front double bic redemption. Eu quero que ele se torne os cairos de trás. E se for na frente. Ok? Aqui vamos. Não, não. Se for na frente. Olha isso. Olha isso. F***, mano. Por que você gostaria de mudar isso? Muito melhor que eu vou fazer. Ok, agora. Agora, vamos lá. Vamos lá. Ok, Felipe. O que eu quero que ele seja, eu quero que ele seja o seu braço de volta um pouco mais. Eu quero que ele seja bem, 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 bem. Ele se torne o seu braço. Ele se torne o seu braço. Sim. Um pouco mais assim. Ok, olha isso. Olha isso. Olha. 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 Não, 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 não. Sim. Pode ir para trás. Oh. O que, mano. Ele se torne mais. O que? Ele se torne mais. Ok, agora, na frente latas, o que? Abre. 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 O que eu quero fazer aqui é... Vamos lá e faz isso novamente. Outra vez. Ok. Quando ele faz isso, eu quero ele ficar erecto e depois eu quero ele agirar os pecs. Time to get in the center. Right there. Yes! Yes! Now, just a little bit more right there, right there. Head up, head up. Yes, 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 yes. Como te gusta? Como te gusta? Perfeitos. Ok, right there. Hold, 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 hold. Good. Segura, segura, segura. Good. Good. Emptominal thigh. Head down, head down. Ok, good. Blow out, keep it tight. Right there, blow out. So. Chest up. Chest up, blow out. Ok? Let's do it again. Now I can do it. Close the elbows. A little bit. Just a little bit, ok? A little bit, right there. Yes. Chest up. Good, good. Hold. Good. Hold. Most muscular. Most muscular. Come on. Right there. Arms to me. Arms to me. Yes. Push those arms out. Good. Keep it tight. Good. Hold, hold, hold. Good. Relax. Good. Relax. What do you think? Yes. He's just going to have to... Yeah, but he learns real quick. Yeah. He does. Yeah, absolutely. Good job, man. Good job, dude. You're going to do really, really well, man. He just needs to keep continuously driving that into his mind. How did he like the session? Oh. We're going to need another two or three sections for sure. Ok. Ok. Well, I know. I think that was really nice to ask him. Maybe, let's take your head off before you went into his pose. What was that? Mano, sensacional. More than that was made. The detail he gave, related to each pose, they wanted to touch the heel the leg. Once he was used to touch my hand, it was totally different to Felipe. So as you could see, he's been able to enjoy. He's been amazing. He's a very nice guy. pra isso aqui, entendeu? Então, cuida de vários atletas, que não seria diferente com o Filipão, e, mano, nunca vi o Felipe dessa forma física, nessa densidade, como o Vitão falou no início. Ele tá flat, mas o bicho treina tão forte, mano, tá empurrando o... Não perde densidade, o bicho tá... Nunca vi assim, então, até pro Filipão perguntar pro Filipão o que ele tá sentindo, o que aconteceu do último show pra esse, que ele sentiu a total diferença no físico dele, né? Tenho certeza que a rapaziada quer saber isso também. Eu acho que a principal diferença foi em relação a... Ah, mudou tudo no que eu fazia, né? Mas acho que o principal foi em relação ao treino. Porque desde que eu comecei a fazer o trampo com o Rocha, a gente começou a se atentar mais em relação a periodização, o volume de treino. Fazemos o ajuste necessário, que antes a gente provavelmente a gente negligencia, né? A gente aprende a treinar, tipo... Tinha me falado que a primeira vez que eu fiz os treinos com o Rocha, acabou fazendo tudo errado e depois foi... Foi, foi, foi. A preparação, na verdade, pra expo foi praticamente inteira. Errada assim, né? Algumas coisas não eram exatamente do jeito que era pra ser. Mas assim, mesmo assim, respondeu muito bem. E agora, conhecendo que eu pude estar ali sobre a supervisão dele, treinando, fazendo tudo certinho, eu acho que isso foi um grande diferencial pra poder estar facilitando assim o processo da preparação. porque essa foi bem mais fácil do que as outras. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Isso, rapazes, é, o Felipão, pra vocês puderam ver. Olha, o que a gente quase se matou, né? Faça assim, 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 né? O resto, né? O resto, né? O resto, né? Mano, tá faltando aqui os sete dias? Sete dias, né? Não, aonde foi? Seis dias pro show. O Felipão tava, mano, agachando quantas vacas, oi? Dez vacas. Fez supino inclinado com quatro, né? É muita força, é muita força, livre.